A-S-M-E-R-E-M-A Use fones de ouvido para a melhor experiência Olá Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Hoje eu tô aqui pra ajudar você A tirar um pouco dessa sobrecarga que tá aí no teu coração Então a gente vai limpar aqui Limpar aqui Limpar E limpar Eu também vou tirar 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 Tira 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 E elas vão sobrecarregando nosso coração Trazendo ansiedade Trazendo culpa Trazendo o peso do pecado Mas hoje você vai entender Quais são essas coisas E você vai ser livre disso Amém Mas antes nós vamos orar Porque se tem alguém que é bom em fazer limpeza Esse é o Espírito Santo Porque a Bíblia diz que é Ele Quem nos convence do pecado Da justiça e do juiz Então Ele pode nos mostrar 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 Pra você Mostrar Pra mim Aquilo que tá sobrecarregando o nosso coração E melhor Ele é quem derrama O alívio que a gente precisa Coisa Coisa linda Deus nos dá cargas E permite Que carreguemos coisas Que nós sejamos capazes de suportar Mas tem dias que parece que a única coisa que a gente quer É fazer nada É parar de se preocupar com isso É parar de se esforçar A gente tá cansado disso, não é? E o interessante é que Eu venho falando muito sobre cansaço Nesses últimos vídeos Se não me engano Eu tava observando E eu tô falando bem E eu acho que eu tô muito cansada Eu acho não Eu estou cansada Precisamos descansar E a frase é Se você tá cansado Descansa E não desista Muitas vezes a gente quer desistir, né? Então, nós não vamos desistir Nós vamos descansar Amém? E descansar Nos braços do Pai É a melhor coisa Descansar na presença do Senhor É a melhor coisa Mas hoje a gente vai entender O que é que tá trazendo essa sobrecarga Tá bom? Certo? Antes de entrar na palavra De trazer pra você o que eu preparei Eu quero que a gente faça um momento de oração Esse momento pra gente entregar ao Senhor Todos os nossos Peços Sabe? Descarregar aos pés dele Tudo que vem trazendo essa sobrecarga Eu te convido Eu te convido a fechar os teus olhos E nós vamos clamar pela presença do Espírito Santo Pra que ele conduza esse momento aqui E que também derrame sobre a tua vida Sobre as nossas vidas O alívio A leveza Amém? Amém Deus, em nome de Jesus Entramos na tua presença agora Com o nosso coração Muitas vezes aflito Sentindo pesado Com o nosso corpo e a nossa mente Cansados E Senhor Clamamos a ti agora Para que o Senhor derrame alívio sobre nós Pai, muitas vezes nós desejamos Derramar diante de ti Tudo que vem causando esse peso Essa sobrecarga Mas muitas vezes nós mesmos Não sabemos o que fazer O que entregar Muitas vezes não conseguimos enxergar o Deus A raiz disso tudo Por isso, Pai Que o teu Espírito Santo nos mostre Nesse momento Enquanto nós Ouvimos a tua palavra Enquanto nós ouvimos Aquilo que o Senhor direcionou Pra este momento, Pai Que o Senhor Que o Senhor vá trabalhando nos corações Que o Senhor vá trabalhando nos corações Que o Senhor vá limpando Que tire toda a sobrecarga Deus Que possa limpar Deus de verdade Todo o mal Que tem causado Esse peso Esse peso Essa dor Essa culpa Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai Cuidando Cuidando de você Cuidando de você Preparando o teu coração Livre De toda a sobrecarga Porque quando Jesus voltar Ele não vai te encontrar assim Você não pode estar assim Quando ele chegar Amém? Quando ele contou aos discípulos A parábola da figueira Ele trouxe também Uma exortação A vigilância Que era necessário Que houvesse Por eles naquele momento E por nós Agora Esse versículo Tá lá no livro de Lucas No capítulo 21 O versículo é o 34 Aqui na minha versão É vista e atualizada Aqui diz assim Acautelai-vos Por vós mesmos Para que nunca Vos suceda Que o vosso coração Fique sobrecarregado Com as consequências Da orgia Da embriaguez E das preocupações Deste mundo E para que aquele dia Não venha sobre vós Repentinamente Como um laço Uau Eu gosto muito De comparar versões Se você me acompanha Aqui há um tempo Você sabe Eu vejo Eu vejo um versículo De uma versão E já corro pra outra Pra ver como que é Que tá lá na outra versão E eu fui procurar Esse versículo Na versão NVI Tá sensacional Na NVI Diz assim Tenham cuidado Para que os seus Corações Não fiquem carregados De libertinagem De bebedeira E ansiedades Da vida E aquele dia Venha sobre vocês Inesperadamente Então aqui A gente vê Três Três pontos Três Observações Três formas Que Jesus falou Sobre nós Ficarmos atentos Ao nosso coração Com um motivo O motivo É justamente Pra que No dia da volta Dele A gente não seja Beco de surpresa Se você Criu que a volta De Jesus Tá muito próxima Comenta pra mim Jesus Está voltando E aproveitando Que eu dei Essa paradinha aqui Curte esse vídeo Compartilha E se você For novo Por aqui Já se inscreva No canal E ativa O sininho Tá bom Tchau 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 Das três formas Que Jesus Apontou Nesse versículo Como coisas Que vão nos Distrair Não é São distrações A primeira delas É a libertinagem E o que Que é libertinagem Esse x Eu acho que eu falei Sobre isso aqui No canal A pessoa que age Com libertinagem O libertino O que que essa pessoa faz Ela rejeita Todas as regras E vive Eu tô colando aqui Viu gente Eu tô escrito ali Eu tô colando Mas é pra trazer certinho O entendimento Aqui pra você Então o que que diz É aquele que rejeita Todas as regras E vive E vive Satisfazendo Todos os seus desejos Sem se preocupar Com as consequências Olha que Profundo isso Porque Muitas vezes A gente ouve Ainda mais Nos dias atuais A gente ouve Falar assim Faça o que o teu coração Mandar Faz o que você quiser Olha Tem muita coisa Que a gente pode Falar sobre isso Sabe Mas trazendo aqui Pro assunto Pro tema Principal Nós Servos de Cristo Nós não temos Que fazer O que a gente Quer Sempre Nós não temos Que andar Com base Nas nossas Vontades Nós pertencemos A Cristo Nós somos De Cristo Nós Nós iremos Fazer Aquilo que Ele Nos orientar Aquilo que Ele nos Mandar Muitas vezes Porque Muitas vezes Deus deixa Pra gente Escolher Falar Olha A minha vontade Pra você é essa Mas e aí O que você Quer fazer Isso se chama Livre arbítrio Certo Mas a gente Tem consequências De todas As coisas Que a gente Faz O libertino Ele não tá Nem aí Pro que vai Acontecer Isso Causa Distração Isso Causa Um coração Sobrecarregado Porque Isso vai Trazendo Pro coração As consequências Os erros Sabe E Obviamente Que vai Transformando Do caráter Da pessoa Pra um caráter Totalmente Longe Da vontade De Deus Aí eu te pergunto É isso que você deseja Pra tua vida Quando você E eu Simplesmente agimos Por nós mesmos Nós estamos agindo Com libertinagem Quando nós Colocamos a nossa Vontade Acima Da vontade De Deus Nós estamos Agindo Com libertinagem E o Senhor Nos diz Tome Cuidado O segundo Ponto Que ele Trouxe Aqui Embriaguez Bebedeira Enfim Eu não preciso Entrar muito Em detalhe Você vai me perguntar Talvez Renata O cristão Pode beber E a minha resposta Pra você Vai ser Pode Calma Calma Não me julga Calma Não me julga Eu congrego Inclusive Em uma igreja Metodista E Se você não sabe Os metodistas Eles não fazem O uso De vinho E eu Sinceramente Eu já Bebi vinho Na minha vida Não sou Muito assim Por questões Por exemplo O lúpus Se você não sabe Também Eu tenho lúpus Faço tratamento A acompanhamento Há muitos anos E por conta Do lúpus E das medicações Eu não posso Tomar nada Alcoólico E o vinho Inclusive É um deles Isso gera Alguma coisa Estranha Enfim Mas Sem contar Essa parte Do que eu não faço Que eu não posso Tomar vinho Beber vinho Os metodistas Eles É uma doutrina Metodista Isso Não fazer uso De vinho E se você E se você Me perguntar Renata Você concorda Com isso Não Eu não Concordo Por mim Eu creio Que O cristão Pode tomar Vinho Ele não pode Se embriagar Porém Eu decidi Eu escolhi Congregar Nesta igreja E se existe Existe uma doutrina Nesta igreja É esta doutrina Que eu vou seguir Porque eu estou Debaixo da autoridade Desta igreja E tudo bem Se você não concorda Comigo Esse é um pensamento Meu Se você não concorda Peça ao Espírito Santo Para que te direcione Eu sou ninguém Para te julgar Se você pensa o contrário Mas enfim A questão é Como que nós estamos Nos enchendo Isso que nós temos Nos enchido Tem nos dado prazer Em Efésios 5.18 Diz Não Vos embriagueis Com vinho Que é uma fonte De defacidão Mas Enchei-vos Do Espírito Enchei-vos Do Espírito A orientação É nós Nos embriagarmos Do Espírito Santo Sabe E o próprio salmista Diz isso Que ele Ele está Embriagado Ele se sente Como embriagado Pela presença Do Senhor Olha que coisa Mais deliciosa Você já teve Experiência Assim Como o Espírito Santo Me conta De ser cheio A ponto De se sentir Como se estivesse Bêbado Talvez você não saiba O que é Ter ficado bêbado Mas Talvez você nunca Bebeu a ponto De ficar bêbado Tonto E Embriagado E se você nunca Fez isso Você não vai saber A comparação Mas enfim Entende A questão É que nós Precisamos Nos encher De Deus E não nos Enchermos De álcool De vinho De bebida Seja lá qual for Por quê? Porque quando Existe uma pessoa Que está Embriagada O controle Ela não tem Muito controle De si mesma A partir do momento Que você começa A beber E você Não tem Aquele controle Aquele domínio De falar Eu vou parar aqui Chega Eu vou só até aqui Isso já te dominou Isso já te dominou Entende? O problema Não está no ato De beber O problema Está no ato De não controlar E não Parar No momento E que deve ser O fim Parar Na hora certa Esse é o problema Esse é o meu ponto De vista De novo Então a orientação É Para que a gente Se encha Do Espírito Santo Esse sim Não tem problema Não tem controle Para parar Esse pode encher Pode encher Encher Porque quanto mais Nós nos enchemos Do Espírito Santo Nós não ficamos Saciados E a gente passa A transbordar E essa é a parte linda Da obra Que o Espírito Santo Faz na nossa vida A gente transporta Ao invés de ficar Exausto por aquilo Não Nós transportamos E que coisa mais maravilhosa É transportar Do Espírito Santo Quando começa A respingar A vida de Deus Por todos aqueles Que estão ali Perto de você E o último ponto Que o Senhor Jesus colocou Sobre problemas Ou ansiedades Da vida Ansiedade O mal do século E eu trago Para você Um grande exemplo De uma pessoa Um personagem Da Bíblia Que passou Por tantas E tantas E tantas coisas Olha É Paulo Eu amo A vida de Paulo E Paulo E Paulo foi preso Paulo foi açoitado Paulo foi Sofreu um naufrágio Foi apedrejado E olha Ele ainda conseguia Olhar Para tudo Que acontecia Na vida dele E falar assim Se alegre Tipo né Alegraivos Sabe Vamos abrir lá Para ver O que está escrito Esse texto Vai cair Lá naquele versículo Que eu gosto Muito de trazer Aqui no canal Que é sobre a paz Que excede Todo entendimento Mas até chegar Nesse versículo Aqui diz Alegraivos Sempre no Senhor Outra vez digo Alegraivos Seja a vossa Moderação Conhecida De todos os homens Perto Está o Senhor Olha que conselho Ou seja Toma cuidado Com tudo que você For fazer Porque o Senhor Está aí do teu lado Ele está te vendo Parou para pensar E olha A convicção Que Paulo Gerou Em dizer isso Perto está o Senhor Ou seja Seja lá o que for Que eu passe Eu sei que Ele está Perto de mim Perto está o Senhor Pronto Eu não preciso ter medo Eu não preciso De nada Eu só preciso Da presença Dele Coisa linda E aí Continua dizendo Não andeis ansiosos De coisa alguma Em tudo Porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas Pedições Pela oração E pela súplica Com ações de graça Aí vem aquele lindo Maravilhoso Versículo E a paz de Deus Que excede Todo o entendimento Guardará O vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Olha que chave Que chave maravilhosa A paz de Deus Vai guardar O nosso coração Se o meu coração Tiver guardado Ele não vai ficar Sobrecarregado Entende? Ah Deus maravilhoso Obrigada Pai Então Paulo aqui Tá falando sobre Convicção Querido Convicção A convicção De que o Senhor Está perto E se Ele está perto Eu tenho paz E com paz No coração Eu tenho alívio E não sobrecarga Que o Senhor Deus Derrame essa paz Sobre você E a sua parte Nisso tudo Pra que essa paz Venha É se desfazer De toda A carga De tudo Que não Agrada Ao Senhor Libertinagem Embriaguez Ansiedades Da vida Entregue Tudo Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Amém Eu espero que Essa palavra Tenha enchido Teu coração Tanto quanto Encheu a minha Tanto quanto O Senhor Falou comigo Que Ele fale com você E continue falando Enquanto você Medita Porque é isso Que nós devemos fazer Enquanto nós Ouvimos uma palavra Aquela palavra Aquela palavra Ela precisa encontrar Um lugar especial No nosso coração E pra que isso aconteça Nós precisamos Continuar meditando Naquela palavra Pensando Como se diz Ruminando Fazendo aquilo ali Ficar passeando No nossa mente No nosso coração Para que encontre Um lugar E gere Transformação E gere Vida É isso que eu declaro Sobre a tua vida Mudança Maturidade Presença Do Senhor Amém Fica com Deus Deus te abençoe Um abraço Fica com Deus Fica com Deus Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Hoje eu estou aqui Para ajudar você A tirar Um pouco dessa sobrecarga Que está aí No teu coração Então a gente vai limpar aqui Limpar aqui Limpar E limpar Eu também vou tirar Tira 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 São coisas Que nós Muitas vezes Deixamos Ocuparem No nosso coração Um lugar Que na verdade Não deve existir Ali Porém Porém Nós Muitas vezes Insistimos em deixar Aquela coisa ali Ou aquelas E elas vão Sobrecarregando Nosso coração Trazendo Ansiedade Trazendo Culpa Trazendo O peso Do pecado Mas hoje Você vai entender Quais são Essas coisas E você vai ser Livre Disso Amém Mas antes Nós vamos orar Porque se tem Alguém Que é bom Em fazer limpeza Esse É o Espírito Santo Porque a Bíblia diz Que é ele Quem nos convence Do pecado Da justiça E do juízo Então ele pode Nos mostrar Mostrar Pra você Mostrar Pra mim Aquilo Que está Sobrecarregando Nosso coração E melhor Ele É quem derrama O alívio Que a gente Precisa Coisa linda Não é? Deus Nos dá Cargas E permite Que carreguemos Coisas Que nós Sejamos capazes De suportar Mas tem dias Que parece Que a única coisa Que a gente quer É fazer nada É parar De se preocupar Com isso É parar De se esforçar A gente A gente está cansado A gente está cansado Disso Não é? E o interessante Que eu venho falando Muito sobre Cansaço Nesses últimos vídeos Se não me engano Eu estava observando E eu estou falando Bem Eu acho que eu também Estou cansada Eu acho não Eu estou cansada Precisamos descansar E a frase é Se você está cansado Descansa E não desista Muitas vezes A gente quer desistir Então Nós não vamos desistir Nós vamos descansar Amém? E descansar Nos braços do pai É a melhor coisa Descansar na presença Do senhor É a melhor coisa Mas hoje a gente Vai entender O que é Que está trazendo Essa sobrecarga Tá bom Certo Antes de entrar na palavra De trazer pra você O que eu preparei Eu quero que A gente faça Um momento De oração Esse momento Pra gente Entregar ao senhor Todos os nossos Besos Sabe? Descarregar Aos pés dele Tudo que vem Trazendo Essa sobrecarga Eu te convido A fechar os seus olhos E nós vamos Clamar pela presença Do espírito santo Pra que ele conduza Esse momento Esse momento aqui E que também Derrame Sobre a tua vida Sobre as nossas vidas O alívio A leveza Amém? Amém Deus em nome de Jesus Entramos na tua presença Agora Com o nosso coração Muitas vezes aflito Sentindo pesado Com o nosso corpo E a nossa mente Cansados E senhor Clamamos a ti Agora Para que o senhor Derrame Alívio Sobre nós Pai Pai Muitas vezes Nós desejamos Derramar Diante de ti Tudo que vem Causando Esse peso Essa sobrecarga Mas muitas vezes Nós mesmos Não sabemos O que fazer O que entregar Muitas vezes Não conseguimos Enxergar O Deus A raiz Disso tudo Por isso Pai Que o teu Espírito Santo Nos mostre Nesse momento Enquanto nós Ouvimos a tua Palavra Enquanto nós Ouvimos Aquilo que o senhor Direcionou Para este momento Pai Que o senhor Vá trabalhando Nos corações Do Deus Que o senhor Vá limpando Que tire Toda Sobrecarga Deus Que possa Limpar Deus De verdade Todo Mal Que tem Causado Esse peso Essa dor Essa culpa Em nome de Jesus Pai O senhor É o único Que pode Nos ajudar Nesse momento É a ti Que nós clamamos É para a tua Presença Que nós corremos Nós oramos Em nome de Jesus Amém Amém Você crê Que o Espírito Santo Já está aqui? Você crê Que ele está aí Com você Te abraçando Cuidando De você Preparando O teu coração Para que Seu coração Seja Limpo Hoje Vai ser limpo O seu coração Precisa estar Preparado Precisa estar Limpo Precisa estar Leve E livre De toda Sobrecarga Porque quando Jesus voltar Ele não vai Te encontrar Assim Você não pode Estar assim Quando ele chegar Amém Quando ele contou Aos discípulos A parábola Da figueira Ele trouxe Também Uma Exortação A vigilância Que era Necessária Que houvesse Por eles Naquele momento E por nós Agora Esse versículo Está lá No livro De Lucas No capítulo 21 O versículo É o 34 Aqui na minha Versão É vista E atualizada Aqui diz assim Acautelai-vos Por vós Mesmos Para que nunca Vos suceda Que o vosso coração Fique sobrecarregado Com as consequências Da orgia Da embriaguez E das preocupações Deste mundo E para que Aquele dia Não venha sobre vós Repentinamente Como um laço Uau Eu gosto muito De comparar versões Se você me acompanha Aqui há um tempo Você sabe Eu vejo Eu vejo Um versículo Numa versão E já corro Para a outra Para ver como que é Que está lá Na outra versão E eu fui procurar Esse versículo Na versão NVI Está sensacional Na NVI Diz assim Tenham cuidado Para que os seus Corações Não fiquem carregados De libertinagem De bebedeira E ansiedades Da vida E aquele dia Venha sobre vocês Inesperadamente Então aqui A gente vê Três Três pontos Três Observações Três formas Que Jesus falou Sobre nós Ficarmos Atentos Ao nosso coração Com um motivo O motivo É justamente Para que No dia Da volta Dele A gente Não seja Pego De surpresa Se você Crê Que a volta De Jesus Está Muito Próximo Comenta Para mim Jesus Está Voltando E aproveitando Que eu dei Essa paradinha Aqui Curte Esse vídeo Compartilha E se você For novo Por aqui Já se inscreva No canal E ativa O sininho Tá bom Tchau Das três formas que Jesus apontou nesse versículo, como coisas que vão nos distrair, não é? São distrações, a primeira delas é a libertinagem. E o que é libertinagem? Esse X eu acho que eu falei sobre isso aqui no canal. A pessoa que age com libertinagem, o libertino, o que essa pessoa faz? Ela rejeita todas as regras e vive do colano aqui, viu gente? Olha, tá escrito ali do colano. Mas é pra trazer certinho o entendimento aqui pra você. Então o que que diz? É aquele que rejeita todas as regras e vive satisfazendo todos os seus desejos sem se preocupar com as consequências. Olha que profundo isso porque muitas vezes a gente ouve, ainda mais nos dias atuais, a gente ouve falar assim Faça o que o teu coração mandar, faz o que você quiser. Olha, tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, sabe? Mas trazendo aqui pro assunto, pro tema principal, nós servos de Cristo, nós não temos que fazer o que a gente quer sempre. Nós não temos que andar com base nas nossas vontades. Nós pertencemos a Cristo, nós somos de Cristo. Nós iremos fazer aquilo que Ele nos orientar, aquilo que Ele nos mandar, muitas vezes. Porque muitas vezes Deus deixa, né, pra gente escolher. Fala, olha, a minha vontade pra você é essa, mas e aí, o que você quer fazer? Isso se chama livre-arbítrio, certo? Mas a gente tem consequências de todas as coisas que a gente faz. O libertino, ele não tá nem aí pro que vai acontecer. Isso causa distração. Isso causa um coração sobrecarregado. Porque isso vai trazendo pro coração as consequências. Os erros, sabe? E, obviamente, que vai transformando o caráter da pessoa pra um caráter totalmente longe da vontade de Deus. Aí eu te pergunto, é isso que você deseja pra tua vida? Quando você e eu simplesmente agimos por nós mesmos, nós estamos agindo com libertinagem. Quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, nós estamos agindo com libertinagem. E o Senhor nos diz, tome cuidado. O segundo ponto que ele trouxe aqui, embriaguez, bebedeira, enfim. Eu não preciso entrar muito em detalhe, né? Você vai me perguntar, talvez. Renata, o cristão pode beber? E a minha resposta pra você vai ser, pode? Calma, calma. Não me julga. Calma, não me julga. Eu congrego, inclusive, em uma igreja metodista. E, se você não sabe, os metodistas, eles não fazem uso de vinho. E eu, sinceramente, eu já bebi vinho na minha vida. Não sou muito assim, né? Por questões, por exemplo, o lúpus. Se você não sabe também, eu tenho lúpus. Faço tratamento, acompanhamento há muitos anos. E por conta do lúpus e das medicações, né? Eu não posso tomar nada alcoólico. E o vinho, inclusive, é um deles. Isso gera alguma coisa estranha, enfim. Mas, sem contar essa parte do que eu não faço, né? Que eu não posso tomar vinho, beber vinho. Os metodistas, eles... É uma doutrina metodista, isso. Não fazer uso de vinho. E se você me perguntar, Renata, você concorda com isso? Não, eu não concordo. Por mim, eu creio que o cristão pode tomar vinho. Ele não pode se embriagar. Porém, eu decidi, eu escolhi Congregar nesta igreja. E se existe uma doutrina nesta igreja, É esta doutrina que eu vou seguir. Porque eu estou debaixo da autoridade Desta igreja. E tudo bem se você não concorda comigo. Esse é um pensamento meu. Se você não concorda, Peça ao Espírito Santo para que te direcione. Eu sou ninguém para te julgar. Se você pensa o contrário. Mas, enfim, a questão é Com o que nós estamos nos enchendo? Isso que nós temos nos enchido Tem nos dado prazer? Em Efésios 5,18 diz Não vos embriagueis com vinho, Que é uma fonte de defacidão, Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A orientação é nós Nos embriagarmos Do Espírito Santo. Sabe? E o próprio salmista diz isso, Que ele está embriagado, Ele se sente como embriagado Pela presença do Senhor. Olha que coisa mais deliciosa. Você já teve experiência, sim? Com o Espírito Santo, me conta. De ser cheio a ponto De se sentir como Se estivesse bêbado. Talvez você não saiba O que é ter ficado bêbado, Mas... Talvez você nunca bebeu A ponto de ficar bêbado, Tonto e embriagado. E se você nunca fez isso, Você não vai saber a comparação. Mas, enfim. Entende? A questão é que nós Precisamos nos encher De Deus. E não nos enchermos De álcool, De vinho, De bebida, Seja lá qual for. Por quê? Porque quando Existe uma pessoa Que está embriagada, O controle, Ela não tem Muito controle De si mesma. A partir do momento Que você começa a beber, E você não tem Aquele controle, Aquele domínio De falar Eu vou parar aqui, Chega, Eu vou só até aqui. Isso já te dominou. Isso já te dominou. Entende? O problema não está No ato de beber, O problema está no ato De não controlar E não Parar No momento em que deve ser O fim ali. Parar na hora certa. Esse é o problema. Esse é o meu ponto De vista De novo. Então a orientação é Para que a gente Se encha Do Espírito Santo. Esse sim Não tem problema, Não tem controle Para parar. Esse pode encher, Pode encher, Encher. Porque quanto mais Nós nos enchemos Do Espírito Santo, Nós não ficamos Saciados Se a gente Passa a transportar. E essa é a parte Linda Da obra Que o Espírito Santo Faz na nossa vida. A gente transporta Ao invés de ficar Exausto Por aquilo. Não. Nós transportamos. E que coisa mais Maravilhosa É transportar Do Espírito Santo Quando começa A respingar A vida de Deus Por todos aqueles Que estão ali Por perto de você. E o último ponto Que o Senhor Jesus colocou Sobre problemas As ou ansiedades Da vida. Ansiedade O mal do século. E eu trago Para você Um grande exemplo De uma pessoa Um personagem Da Bíblia Que passou Por tantas E tantas E tantas Coisas. Olha É Paulo Eu amo A vida de Paulo E Paulo foi preso Paulo foi açoitado Paulo foi Sofreu naufrágio Foi apedrejado E olha E ele ainda Conseguia olhar Para tudo Que acontecia Na vida dele E falar assim Se alegre Tipo né Alegraivos Sabe Vamos abrir lá Para ver O que está escrito Esse texto Vai cair Lá naquele versículo Que eu gosto Muito de trazer Aqui no canal Que é sobre A paz Que excede Todo entendimento Mas até chegar Nesse versículo Aqui diz Alegraivos Sempre no Senhor Outra vez digo Alegraivos Seja a vossa Moderação Conhecida De todos os homens Perto Está o Senhor Olha que conselho Ou seja Toma cuidado Com tudo Que você for fazer Porque o Senhor Está aí do teu lado Ele está te vendo Parou para pensar E olha A convicção Que Paulo Gerou Em dizer isso Perto está o Senhor Ou seja Seja lá o que for Que eu passe Eu sei Que ele está Perto de mim Perto está o Senhor Pronto Eu não preciso Ter medo Eu não preciso De nada Eu só preciso Da presença dele Coisa linda né E aí continua Dizendo Não andeis ansiosos De coisa alguma Em tudo Porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas Pedições Pela oração E pela súplica Com ações de graça Aí vem aquele lindo Maravilhoso versículo E a paz de Deus Que excede Todo o entendimento Guardará O vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Olha que chave Que chave maravilhosa A paz de Deus Vai guardar O nosso coração Se o meu coração Tiver guardado Ele não vai ficar Sobrecarregado Entende? Ah Deus maravilhoso Obrigada pai Então Paulo aqui É se desfazer De toda a carga O Senhor falou comigo Que ele fale com você E continue falando Enquanto você Medita Porque é isso que nós devemos fazer Quando nós ouvimos uma palavra Aquela palavra Aquela palavra Ela precisa encontrar um lugar especial No nosso coração E para que isso aconteça Nós precisamos continuar meditando Naquela palavra Pensando Como se diz Ruminando Fazendo aquilo ali Ficar passeando Na nossa mente No nosso coração Para que encontre um lugar E gere transformação E gere vida É isso que eu declaro Sobre a tua vida Mudança Maturidade Presença do Senhor Amém? Fica com Deus Deus te abençoe Um abraço 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 Tico, 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 tico... Tico...